Olá galera, Júnior Medeiros aqui ó, nesse vídeo irei mostrar a vocês o estrago que as águas fez no Vale do Açú, muita chuva Mas antes eu te peço, se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações Olha só galera, moradores atravessando a cidade com água pelo pescoço, carros alagados, a chuva causou um grande estrago Destruindo muita coisa, também invadiu colégios, casas, carregou carros, motos, bicicletas Tudo que tinha pela frente, a chuva passou por cima, entrando dentro das casas, dos comércios Destruindo feiras de ambulante, ambulante que andava fazendo feira no meio da rua E moradores e outros pessoais de outras cidades que também transitavam no Vale do Açú Foram todos atingidos por essa forte chuva Nesta terça-feira Olha só galera, muito raio, relâmpago, chuva fortíssima Aí o colégio, água entrou dentro dos colégios Causando pânico nos alunos e professores também Causou muito estrago a água galera É isso aí, Júnior Medeiros relatando o acontecido no Rio Grande do Norte